O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se adegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva e desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispensou os orgulhosos. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. E bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome.